Ainda me lembro com a beleza O que maninha me ensinou A desfeita da natureza Pela fatura sobre a mesa Vem ser ao criador Sempre andar com o caminho Tirar o espinho de uma flor Pra dar e receber carinho Pra não viver em desafio Só se cuidar ao grande amor Pra dar e receber carinho Pra não viver em desafio Só se cuidar ao grande amor Ah, encontrei um amor assim É tudo o que sonhei pra mim Por amanhecer Por amanhecer Por amanhecer Por amanhecer O que maninha me ensinou O que maninha me ensinou A desfeita da natureza Por amanhecer Por amanhecer Por amanhecer Por amanhecer Por amanhecer O que maninha O que maninha me ensinou Por amanhecer 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 Por amanhecer